Olá a todos, meu nome é Márcio Babinski, hoje vamos falar sobre a anatomia aplicada da vesícula e vias biliares. Então, esse tema é importante, a importância a gente vai abordar separadamente da anatomia do fígado, que já foi ministrada. Bom, como é uma história anatômica e cirúrgica da vesícula biliares, é importante lembrar então de James Cantillier. James Cantillier foi um cirurgião, se eu não me engano, um cirurgião, enfim, agora não lembro exatamente, mas eu vou lembrar, escocês. Ele escreveu uns landmarks importantes, separando os lobos direitos e esquerda do fígado, que depois, obviamente, isso ganhou corpo com a segmentação de Coenot. Claude Coenot, outro grande cirurgião e anatomista, escreveu a segmentação cirúrgica hepática e leva em consideração, assim como Cantillier, a vesícula biliares como um landmark. E Bismuth também é a mesma coisa, leva a segmentação hepática, considerando o que foi escrito previamente por Cantillier. Mas ele é um grande cirurgião e transplante hepático, e ele diz cirurgia, classificações de cirurgia hepato-biliar. Bom, algumas generalidades, então, a vesícula biliares, ela está aí no nosso corpo, uma bolsa piriforme, né, que tem a função de armazenamento de bile. Então, o metabolismo hepático acaba, por sua vez, drenando sais biliares e bile, né, que se concentram na vesícula, para que esse líquido, né, possa fazer a emulsificação das gorduras, tudo que nós digerimos, sobretudo aquilo que é mais gorduroso, né. Então, vejam, a vesícula biliares, então, tem uma função básica somente de armazenamento, reservatório de bile, e que ela se enche, aí, há uma variabilidade, mas pode estar em torno de capacidade de 30 ml, né, então, ela se enche entre as refeições. A vesícula biliares, então, ela se encontra nesse hipocôndrio direito, né, e está muito ligada, então, à questão alimentar. Sobretudo na cólicistectomia, a gente volta a falar dessas imagens aqui, até porque podemos, o paciente pode apresentar uma esteatorreia. O que é uma esteatorreia? Então, uma diarreia gordurosa, por quê? Porque não tem mais vesícula biliares e comer, ingerir uma grande quantidade de gordura. Não foi digerido, não foi emulsificado, porque eu já perdi a minha vesícula biliares, então, não é, fez uma boa digestão, obviamente, então, essa gordura vai embora via intestino, não é absorvida, que é macromolécula, e aí você tem uma esteatorreia. Bom, a vesícula biliares, então, está aqui nessa imagem, é lá no hipocôndrio direito, logo abaixo, na face visceral do fígado, mantém uma relação, então, com as vias extra-hepáticas, vias biliares extra-hepáticas. Vamos falar das vias intra-hepáticas e extra-hepáticas. As vezes extra-hepáticas é o que mantém relação direto com a vesícula biliar através desse ducto hepático comum, aí formando o colédico, que transita aí, posterior ao duodeno, né, às vezes pode variar perfurando o parenquema pancreático, mas o importante é que ele se une ao ducto pancreático principal, formando a ampola hepato-pancreática de váter, né, e essa vesícula biliar também, como nós falamos aqui, ela é um armazém de líquido, né, de bile, ela vai armazenando bile e essa bile pode, esses sais biliares, pode se concentrar formando, então, cálculos, né, eu gosto do termo litíase biliar, então, litíase biliar, por isso é o termo colilitíase. E aí acumula esse líquido, né, às vezes eu divido poucas alimentações, são várias outras causas também, vai condensando, né, e vai formando, então, algumas litíase que ficam aí na vesícula e podem migrar, né, obstruindo ou levando a uma inflamação da vesícula biliar, obstruindo ducto cístico ou próprio colédico, né, levando algumas síndromes, que a gente vai falar lá na frente, a síndrome de merise, por exemplo, levando, ou esse microcálculo pode ser conduzido através dessas vias biliares e extra-hepáticas, né, através do colédico, e ou se implantar lá no ósteo, na papila maior, ali, do duodeno, que seria o ósteo da ampola hepatopancreática, de váter, né, impacta ali e trazendo consequências, né, não só hepatobiliares como pancreáticas também. Então, lembrando dessas relações e as variações anatômicas nesse síndrome são importantes. Bom, de conceitos gerais, histórias, vejamos, você tem aí, eu gosto de fazer um breve comentário, né, até na Bíblia nós encontramos que os olhos são espelhos da alma, né, aqui a gente fala que são espelhos da, da medicina, então, da relação hepatobiliar, dessa função hepatobiliar. Nós temos uma equiterícia aí, tanto na imagem superior quanto de esquerda com direita, lembrando que a esquerda tá, equiterícia não só ocular, como também sistêmica, e aqui uma imagem do chinês, que há mais de 3 mil anos antes de Cristo dizia que, em chinês, quer dizer tchau, tchau quer dizer canal de ligação entre o fígado e o visíclobiliar com o olho, né, então ele já sabia que a equiterícia ocular tinha alguma coisa a ver com o olho, tá, então veja a cultura como uma interessante cultura oriental e, portanto, criou seus canais do fígado e visíclobiliar e que trata, né, a dor, a colicistite e dor desse hipocondro direito. Bom, outras generalidades, aí nós temos então o nosso cirurgião cantilher, né, que criou a linha de cantilher. Então, um cirurgião que favoreceu, assim como o Ambro-Aparre, a melhora, né, o progresso da cirurgia, imagina na época, né, há muito tempo atrás, um progresso cirúrgico onde algumas cirurgias abdominais, sobretudo na casa de hepatobiliares, sangrava-se menos, porque vejam, o fígado ele tem dupla pastoralização, ele tem uma veia, a veia porta que leva 70, 80% do sangue, né, venoso de todo o trato gastrointestinal até o pâncreas e baço, até o fígado. Eu tenho uma artéria hepática própria também que leva 20, 25% de sangue para ele. Então, essa linha de cantilher, esse cirurgião, ele descreveu uma linha que está, envolve a vesícula do fundo da vesícula biliar que nós observamos aqui, deixa eu colocar minha canetinha, apontador, então, o fundo da vesícula biliar nessa margem anterior do fígado, traça uma linha imaginária na superfície em linha reta em direção à veia cava inferior. Essa é a linha de cantilher. Essa linha divide o fígado em direito e fígado esquerdo, seria o lobo direito e o lobo esquerdo. Não anatômico que nós descrevemos, anatômico, então, quem separa o direito e esquerdo seria a ligamento falciforme, mas cirurgicamente, então, é linha de cantilher. Depois, na segmentação hepática de coenô, a gente consegue visualizar melhor isso. Então, ela se estende aí e divide esse fígado em direito e esquerdo, né? Essa divisão em lobos, então, a partir disso, coenô, bismu e outros pesquisadores, mas principalmente eles, descreveram, então, essa segmentação. Traça uma linha aqui, a partir dessa linha eu tenho o lobo direito do fígado, e aí a vesícula biliar está aqui, então, observando na margem anterior, a vesícula biliar, da ela para a margem direita aqui do fígado, essa grande massa que está debaixo da cúpula direita do diafragma é o lobo direito, né? E o lobo esquerdo começa a partir dessa vesícula biliar, no fundo, até sua extensão, e não cirurgicamente, e não anatômico, que nós consideramos aqui a partir dessa superfície que tem aí uma prega do peritônio, que é o ligamento falciforme. Então, na realidade, esse aqui é o fígado direito, aqui o esquerdo. E aí, através de um pedículo glissoniano, na realidade foi glisson lá em 1600, que descreveu a cápsula de glisson, a cápsula fibrosa do fígado, que ela envolvia todo o fígado, chegava nessa região aqui da porta do fígado, a região do hilo hepático, ela se espessava, e ela continua para dentro com algumas fibras, né? Envolvendo um feixe vasculonervoso que aí adentra, que na realidade é a artéria hepática própria, a veia porta, né? E de lá de dentro vem, no fluxo inverso, mas acompanhando esses vasos, né? Eu tenho as vias biliares intrepáticas. E eu começo a dissecar através desse pedículo e fui descrevendo essa segmentação. E nós observamos aqui, então, a partir daqui, eu tenho, por exemplo, a veia porta, ela chega aqui, ela vai dar uma, seria a porta esquerda e a porta direita, eles escrevem, mas seria uma hepática esquerda e direita, e essa hepática seria interlobar, interlobar direita, interlobar esquerda, que abre em, e a artéria vai junto, interlobular, né? Vai para esses segmentos, e aí que seria aqui para o segmento 2, 3, sim, por diante. Então, nós temos, esses segmentos, então, o lobo caudado, que não aparece aqui, ele é o segmento 1. Depois, no lobo esquerdo cirúrgico do fígado, né? Eu tenho aqui, divido a metade, a parte mais próxima dessa metade superior é o segmento 2, segmento 3, abaixo, nessa margem desse lobo esquerdo, e ele é chamado aqui de segmento lateral, e esse é segmento medial. Medial a linha de cantilher, lateral a linha de cantilher, tá? Então, a linha de cantilher, dela até o ligamento de fosforma, eu tenho aqui o segmento 4, que bismu separou em 4A e 4B. Bom, a partir dela, agora eu tenho o lobo direito, o lobo direito, que é a partir do vesículo biliar da linha de cantilher, eu tenho o lobo direito, que é aí, 4, eu tenho o segmento 5, que ele é até a margem, é o segmento antero inferior, e o segmento 6, esse seria o pós-seiro inferior, lembrando que o fio é arredondado nesse plano, né? Lá eu vou ter o segmento antero superior e o pós-seiro superior. Então, segmento 5, 6, 7, 8. Depois eu vou ensinar uma regra mnemônica pra vocês. Muito bem, então a linha de cantilher, ela separou desde a vesícula biliar, que é a nossa landmark importante, motivo da nossa aula de hoje, até a, lá, vem a cava inferior, separando, então, um M fígado direito e um M fígado esquerdo, lembrando, então, que o esquerdo tem, a partir dele, então, aqui esse ligamento, esse ligamento falciforme, tem um segmento medial, a linha, e um segmento lateral, a linha. Então, ele chama de linha do plano mediano do fígado, né? E essa linha está aqui. Então, a partir daqui, eu consigo segmentar, e a partir daí, Cornot dividiu em oito segmentos, né? Veja lá atrás, esses segmentos, ele foi dissecando pelo pedículo, pedículo de glissom, foi dissecando e separou esses segmentos, né? Então, de novo, a vesícula biliar envolvida, e ela está, então, eu posso situar anatomicamente, que ela está entre o segmento 4 e 5, entre o segmento 4 e 5, tá bom? Considerando a margem anterior do fígado, por quê? Exatamente ela serve de referência para que eu possa fazer essa segmentação hepática, né? Então, como eu já falei, o direito e o esquerdo. A topografia da vesícula biliar, ela se encontra, então, no quadrante superior direito, né? Do abdômen, e eu diria que, então, agora, topograficamente, ela está nivelada com L1, tá? Nivelada com L1 e está na linha, né? M clavicular, né? Ou linha mamilar, ela se encontra aqui, e esse rebordo costal aqui é importante, num exame, né? Que a gente vai fazer, que é um exame de uma manobra de Mathieu, uma manobra que engarra para palpar o fígado, mas existe também essa linha importante, linha mamilar, linha M clavicular, para que, juntamente com essa outra linha que corre a margem do reto do abdômen, eu posso chegar, então, aqui, nesse ponto, que é o ponto cístico, o ponto para examinar a vesícula biliar. Então, nivelado aqui com o vértebra, se eu for, estiver utilizando uma análise de imagem axial, numa tomografia, uma ressonância, a altura de L1. Está podendo variar um pouquinho o corpo da vesícula biliar. E aí ela está protegida nessa região, então, aí de nona, décima, décima primeira, décima, nona e décima costela, um ponto de encontro nessa cartilagem aqui. Então, a referência principal seria linha M clavicular. E aqui eu tenho alguns landmarks que nós falamos em fígado, então, que é uma regra que eu brinquei na aula, é uma regra mnemônica, dos 5-5-10. Então, quinta costela, quinta costela, quinta costela à direita, quinta costela à esquerda, e a décima costela. Então, aqui eu tenho a limitação do fígado. Na realidade, seria a margem superior da quinta costela, a um dedo, a um centímetro do mamilo, na linha M clavicular eu estou, então, é o ponto mais alto do meu fígado. A quinta costela, na margem inferior dela, a um dedo, abaixo da linha mamilar, à esquerda, ou no espaço intercostal, melhor, na linha M clavicular, o mamilar, é o outro ponto desse diâmetro, nessa margem superior do fígado. E o ponto mais equidistante, inferior aqui, então, na décima costela. Então, aqui você tem a delimitação na superfície, como você é nas costelas. Esse hipocôndrio direito, então, o fígado é protegido. E aí, nesses landmarks, o importante seria quem? Para a vesícula biliar. Aqui, o rebordo costal. Então, lembrando que o fígado atravessa esse rebordo costal, ocupa aqui a região epigástrica, mas a vesícula biliar está aqui na margem, entre o segmento 4 e 5, na margem anterior, o seu fundo, o fundo da vesícula, se encontra aqui nessa região, então, abaixo da face visceral do fígado, e no rebordo anterior, aqui dentro do segmento 4 e 5. Bom, então, esses são os landmarks, e aqui é um ponto importante, o ponto de Murphy. O ponto de Murphy, o ponto, ou sinal de Murphy, positivo ou negativo, está no ponto cístico, o ponto de Murphy, que vocês vão para, mais à frente eu vou abordar. Então, ele está exatamente aqui, nessa linha, olha aí, clavicular aqui, seria uma paristenal, ou seria no nível de quem? Do reto do abdômen. Então, palpa reto do abdômen, chegou no rebordo costal aqui, deixo a mão, peço o paciente para respirar profundamente, o diafragma, pulmão enche, o diafragma empurra o fígado para baixo, empurra a vesícula biliar, em direção ao meu dedo. E aí o paciente sente uma parada brusca da respiração, porque dói, quando você tem uma colisestite ou uma coleritíase. Então, esse é um ponto de Murphy, o sinal de Murphy. As relações anatômicas, então, ela está situada onde? Nesse hipocôndrio direito, logo abaixo do fígado, numa fossa que é, que foi, digamos assim, que ela preenche, que é a fossa da vesícula biliar, na superfície visceral do fígado. Então, ela mantém uma relação direta, em contato com o fígado, revestida pelo peritone, como nós observamos aqui, e essa vesícula biliar, então, ela mantém relação com a face visceral desse lobo direito, o cílio segmento 4 e 5. Ela mantém relação direta com o duodeno, justamente na flexura aqui, da primeira para a segunda parte do duodeno. Mantém relação com a flexura cólica aqui, praticamente, eu diria que mais transversa, flexura cólica direita como referência, mas com o intestino, com o colo transverso do intestino. Isso é importante para algumas fístulas, essa íntima relação, algumas fístulas que podem ocorrer na parede da vesícula, e fístulizando com o duodeno ou com o intestino grosso. Então, essa vesícula biliar se encontra aqui, tem um formato piriforme, e mantém relações também com o pedículo hepático aqui. Então, a gente vai voltar a falar em mais outros elementos à frente. Então, aqui nessa outra imagem, afastada, olha ela, apreensendo aqui a fossa da vesícula biliar, aqui no fígado, e ela mantém relação direta com o fígado, com o ducto hepático comum, e aí formando as nossas vias bilhares extra-hepáticas. Mantém relação também, como já foi falado, nessa imagem não, mas com o duodeno aqui. Nessa outra imagem aqui, vejamos, olha o rebordo, o rebordo aqui do fígado. Então, o fígado tem essa face anterior, uma margem anterior, essa margem anterior, então, mais ou menos aqui, na linha hemiclavicular, quando ela cheia, ela acaba passando um ou dois centímetros aqui do seu rebordo, e é palpável, tá? Nessa topografia. Nessa outra imagem, nota, ela se encontra, então, alojada aqui na fossa, criada para ela no fígado, nessa superfície rasa, recoberta pelo peritônico, nós podemos observar aqui, né? E aí esse peritônico envolve o pedículo hepático aqui, e continua com aquele pedículo glissoniano. Então, é essa relação direta. Ela situa-se aqui, essa fossa está entre o lobo direito anatômico, né? E o lobo quadrado, tá? O lobo direito e o lobo quadrado. E apresenta aqui no lobo quadrado uma fissura importante aqui, um sulco, um sulco de Rouvier, importante, identificado pelo cirurgião, uma videolaparoscopia, para uma colicistectomia, encontrar esse sulco, fissura destra de Gans, ou sulco de Rouvier, tá? Então, ela está separando aqui o lobo direito e o lobo quadrado, ok? Nessas relações aí, observamos mais uma vez aqui o lobo quadrado e lá o lobo direito, tá? E percebemos aqui, então, essa relação importante. Ela também separa, né? Aqui, ela está a margem, né? O sulco aqui, próximo a esse lobo caudado que nós já abordamos na aula de fígado. Essas relações peritoneais são importantes. Vejamos aqui, desprovida do peritônio, né? Que envolve o fígado, né? E aqui, nessa outra imagem, ela é... Esse peritônio, que acaba criando essa dobra, que nós chamamos de aumento menor. Então, perceba que, exatamente no pedículo hepático aqui, né? Nós temos essa trilha de portal, o aumento, ele acaba se espessando, criando o ligamento hepato do adenal. Então, eu achei aqui o sulco de... Eu vou encontrar o fundo da vesícula, vou percorrendo pelo sulco de Rouvier até chegar aqui, vou dissecar esse ligamento até chegar até a ligar a tere e fazer uma manobra importante que a gente vai falar à frente de pinçamento desses vasos para poder abordar. Então, notem que aqui está desprovida, na realidade, essa íntima relação, então, dela nessa imagem que foi rebatido o fígado, então, veja que a vesícula biliar está afastada aqui do adenal. Aqui nessa outra imagem, mais uma vez, chamando, então, mostrando o fundo dela, que é anterior, e em direção antero-posterior, tá? Então, aquela linha de cantilher, o fundo, o corpo, o colo, e aqui o ducto cístico. Então, de anterior para posterior, é essa organização. Está num plano transversal. e ela muda de posição conforme o fígado se movimenta na cavidade abdominal, ela está presa ao fígado. A morfologia, veja, embriologicamente, a vesícula biliar, junto com o fígado, elas têm origem aí na transição do intestino primitivo, do intestino anterior para médio, onde eu tenho, seria na segunda parte do do adeno, na abertura do colédico, que seria na ampola hepato-pancreática de vater, no ósteo. É dali que surgiu, dessa luz, desse intestino primitivo, que surgiu a formação, então seducto e um órgão glandular, que é o fígado. Então, a vesícula biliar foi junto, junto com esse esboço aqui, hepático, hepato-pancreático, acendeu até lá em cima. Então, na realidade, esse bruto hepato-biliar aqui, ele foi acendendo, e aí, lá em cima, a vesícula biliar acompanhou. Então, aqui tem uma outra imagem, mostrando o mesogáceo ventral e o dorsal. Notem o fígado aqui, logo abaixo do diafragma, nesse mesogáceo ventral, que dá origem a parte do ligamento falciforme e tem o ligamento redondo, que era, na verdade, a veia umbilical. A vesícula biliar está aqui, um pouco abaixo. Então, na rotação do fígado, ela continua-se debaixo do fígado e aloja-se mais para o lado, no lobo direito. Então, ela vai se alojar aqui nesse lado direito do fígado. Aqui, embriologicamente ainda, mostrando essa rotação do fígado, e ela aqui não aparece pelo corte, então fica abaixo desse fígado, no lado direito. Acompanhando. Nessa imagem, então, de uma tese doutorada, um cirurgião, o doutor Martins, é uma imagem muito linda, porque eu consigo visualizar bem a vesícula biliar, nesse aspecto piriforme, em forma, então, de pera, né, então, em formato de pera, essa vesícula biliar. Aqui é o fundo, o corpo, e aqui é o colo, né. Então, essa vesícula biliar, ela também é chamada de bolsa de Hartman, tá, às vezes o pessoal fala cirurgia de Hartman. Bolsa de Hartman está relacionada, então, a quem descreveu, né, e aplicou com as técnicas cirúrgicas, foi Hartman. Como a imagem mostra, é uma bolsa reservatória de bile, meio esverdeada, em comparação com a coloração do fígado, que é vermelho, e o marrom, né, e aí, em contraste também com essa membrana superficial, que foi tirada em parte aqui, essa membrana está mostrando para a gente a cápsula fibrosa, né, a de glisson, essa é a cápsula de glisson, fibrosa, muito íntima no parênquima, e está mostrando que a relação do lobo quadrado, né, com o direito, seria o segmento 4 com o segmento 5 do fígado. É aqui que eu encontro, então, essa fossa para a vesícula biliar, onde ela acaba preenchendo, né, o aspecto esverdeado, né, por conta da bile. É formato piriforme, e ela tem a capacidade de 30 ml de volume, mas, patologicamente, uma obstrução pode ter esse aspecto aqui, gigantesco, né, então, obstrução e uma vesícula biliar bem aumentada, com alguns sucos aqui também, impressões no fígado, que não tem tanto em conta tanta importância, né, mas de variação anatômica. Agora, a vesícula biliar, olha como está grande. Então, ela tem comprimento mais ou menos do fundo, né, em direção ao do cisco, de 10 centímetros de comprimento, até o colo, desculpa, ela tem 10 de comprimento, 3,5 de largura, né, e a topograficamente está situada, então, nessa região que já falamos, as relações anatômicas, e nessa fossa criada para ela, anatomicamente, onde ela se aloja pelo peritônio, a empurrou para essa região, essa faça inferior do fígado, né, então, aqui é uma via biliar, transitando posterior do adeno e abrindo aqui a segunda parte do adeno, ok? Então, nesse formato, nessa morfologia, então, aqui ela tem um fundo, como eu havia falado, uma bolsa, né, com a mucosa, uma submuscular muito pequenininha, mas praticamente já uma serosa. Então, vejam, eu tenho aqui essa mucosa preguiada, essa, ela apresenta de fundo, né, aqui tem um corpo, né, lá o colo, e aqui, ela, esse colo, ela apresenta, na realidade, uma flexura, que ela está meio, em direção ao colo, o colo é um pouco mais alto em direção a ela, né, e aí, então, eu tenho essa flexura aqui, e que eu chamo, então, de colo. A partir dessa flexura, eu tenho um ducto cístico. Esse ducto cístico, ele apresenta uma parte preguiada, ou espiralada, e uma parte lisa, né, já vamos entender por quê. Aqui, ela se une ao ducto hepático comum, que vem lá, formado a partir do ducto hepático direito e o esquerdo, que são os ductos que vêm do lobo esquerdo, do lobo direito, na realidade, são os lobares, que recebem os interlobulares, que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui, forma-se o ducto colédico, né, esse ducto colédico, cá embaixo, que recebe do pancreático. Então, a vesícula biliar, ela tem esse aspecto de bolsa, como está aqui, né, e ela, com essa mucosa aqui, interna, então, ela vai acumulando aqui a bile. Como vai acumular a bile? Então, dia e outurnamente, eu tenho o metabolismo hepático, está gotejando aqui a bile, para os ductos hepáticos direito e esquerdo, para o hepático comum, e essa bile vai descendo até aqui, na ampola hepato-pancreática, que apresenta, falamos do adeno, uma musculatura circular e longitudinal do do adeno, também, ela se tende a circular parcialmente, para quem? Para o colédico e para o pancreático, criando um esfínter, um esfínter de glisson-ode, ou somente, alguns autores, esfínter de glisson-ode, nessa ampola. Então, ele fica constantemente contraído. Quando ele fica constantemente contraído, o que acontece? A bile vai gotejando, a reflui para essa região, vence essa parte espiralada, e chega aqui na vesícula, vai enchendo a vesícula até a próxima alimentação. Se alimentou, o alimento chega até o do adeno, então, a colistocinina, ela estimula o que? O relaxamento desse ducto, obviamente, então, a drenagem da bile, em grande quantidade, para emulsificar essas gorduras aqui. Imagine uma colistectomia, retiro essa vesícula biliar, eu vou ter uma adaptação desse colédico, que pode apresentar uma dilatação dele, mas o indivíduo não pode mais ingerir grandes quantidades de gordura. Por quê? A função da bile é emulsificação, então, ele pode ter uma esteatorreia. Ok? Então, aqui, novamente, o fundo da vesícula biliar, lembra, associado a essa margem anterior do fígado, aqui, rebatido, então, essa relação é importante, com o ligamento hepático do adenal. Esse hilo hepático, que lembra aí, na realidade, um H, um H deitado, é exatamente o ponto onde a vesícula biliar, ela termina no seu colo, no índice cístico, é onde ela recebe o ducto hepático comum formando do colédo. Lembrando que aqui é a porta do fígado, o hilo hepático, tem um formato de H, então, digamos que esse pilar aqui, direito, vertical, e aqui, teria deitado, seria essa margem da fossa, e o outro, a outra margem da fossa, tá? E aqui, o ducto colédo, que seria o meio, se fosse uma H deitada. Então, essa relação da porta do fígado com a vesícula biliar e com as vias bilhares, ok? Então, é por aqui que eu tenho um sulco, que nós falamos, sulco de Ruvier, tá? Então, aqui, essa vesícula, mais uma vez, chamou a atenção dessas vias bilhares extra-hepáticas, que estão aqui, se anastomosando, então, a colédo com o pancreático principal. O pancreático acessório é o ducto, então, de Sartorine, o pancreático principal, de Virsung. Então, o Virsung se une ao colédo, formando um polepato pancreático de Vater, e aqui, envolto por musculatura, quem descreveu foi Ode. Então, portanto, o esfíncter de Ode. E aí, numa radiografia contrastada, nós conseguimos visualizar, né, o contraste, essa via bilhares aqui, do colédo e do pâncreas, né? Então, é importante o diagnóstico de obstruções, como o paciente, a gente leva a CPRE. Então, vamos falar das vias bilhares agora, começando no segmento interpático. Preste atenção, porque ela mantém uma relação muito importante com o parênquimo hepático, né, que nós já abordamos na aula de fígado. Então, vejam, eu tenho aqui um lobo hepático, tem uma unidade morfo funcional do fígado, que ele tem um aspecto hexagonal, né, e em vários pontos, eu apresento, então, eu tenho uma tríade, chamada tríade portal, né, e também chamada tríade de glisson, tá? Então, tríade de glisson em vários pontos desse hexágono, e que, por sua vez, eu tenho uma veia portal aqui, que leva o sangue vindo da porta até essa veia centrolobular, né, a artéria, também portal aqui, ela vai seguir até um ponto, ela se une a veia e mistura-se nesse sinusoide hepático. Nesse desenho aqui, esquemático, à esquerda, muito mais interessante, para ficar claro na mente de vocês, a organização, então, desse, dessa unidade, desse lobo hepático. Então, em maior aumento aqui, esse lóbulo hepático, né, formado por um empilhamento de hepatócitos, células hepáticas, esses hepatócitos, então, se encontram aqui, e entre essa coluna de hepatócitos, eu tenho, ao centro, uma veia, veia centrolobular, ou somente veia central, né, então, essa centrolobular, ela apresenta, então, histologicamente, consigo visualizar aqui, esse hexágono, né, e aí, eu consigo identificar, então, essa veia aqui, centrolobular. Ele apresenta, cada lóbulo desse, mais ou menos, 0,7 a 2 milímetros, né, e aí, nós conseguimos identificar uma veia, levando sangue para ser metabolizado, nas células hepáticas aqui, uma artéria para nutrir o parênquima, e em verde aqui, perceba em verde o início, então, desses dúctulos, né, biliares aqui, que vão drenar para essa tria de hepatópolis, o portal de glissom, que se encontra aqui. Então, drenando já, escórias desse metabolismo hepático aqui, nesse lóbulo hepático, drenando, então, para, em vários pontos aqui, para o lóbulo hepático, essa trilha de portal, tá? Então, esse lóbulo, ele é formado, como eu falei, por várias placas de hepatóceis, que circundam as veias centrolobulares, e entre essas colunas de células, tem um espaço, famoso, o espaço de díceps, que vocês aprendem em histologia. Em maior aumento aqui, então, lá tem a veia centrolobular, né? Aqui, lateralmente, eu tenho um espaço, chamado espaço de kirna, houve uma falha aqui, a descrição desse epônimo, que está aqui, então, é espaço de kirna, e eu tenho, está aqui ele, o espaço de kirna, e a tria de hepática de glissom. A tria de hepática de glissom, então, é uma artéria hepática, uma veia portal, né? E um ducto biliar, então, veia interlobular, artéria interlobular, e um ducto interlobular. A artéria vai nutrir o parênquima e acaba misturando-se com essa veia, né? E chegando até a veia central do fígado. Lá, nesse parênquima aqui, entre as células, eu vou encontrar, então, os canalículos biliares, drenando a bile, para esse ducto interlobular, tá? Então, torna um espaço porta. Isso aqui, como imaginem vocês, uma fatia de uma pizza, lembrando que a pizza, são oito fatias aí, formando, então, esse, esse, esse lóbulo hepático aqui, né? Então, imagina uma fatia dessa pizza aqui. E aí, cada segmento hepático, né? Do um ao oitavo, do coinô, eu tenho essa organização. Então, eu tenho um espaço porta aqui, é o espaço de Kirna, e também, o, a tria de portal de glisso. Então, vejamos, eu tenho, nesse canalículos biliares, nesses colângios, também chamado de colângio, eu tenho aqui, a formação de bile, ele é drenada para o ducto interlobular, ok? Então, depois disso, esses interlobular, esses canalículos, os interlobulares, que são esses aqui, né? Depois, os interlobulares, eles drenam para o espaço de Kirna, né? Para, justamente, desculpa, o ducto, o canalículo de biliares, drena, esses colângios, drenam para o interlobular, que está no espaço de Kirna, compondo a tria de portal de glisso, tá bom? E aí, por sua vez, eles drenam para os interlobares, para aqueles lobos do segmento hepático, né? E por sua vez, depois, esses segmentos interlobulares, que estão aqui nessa imagem. Então, veja lá, daqueles sinosóide hepático, vão drenando para esses vasos interlobares, estão entre os lobos, entre os lobos, né? Que estão aqui, por essas setas, marcadinhos. depois, esses interlobares, acabam formando aqui, o ducto hepático direito, e o ducto hepático esquerdo. Os dois ductos hepáticos direito e esquerdo, formam o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, então, ele recebe o ducto cístico, né? E ele forma o colédoco. E aí, o colédoco recebe o ducto pancreático principal de Virsum. Então, essa organização, essa drenagem, o inverso é proporcional desse pedículo de glisso, que assim é chamado. Um desenho esquemático em 3D do Neto, ele mostra aqui, então, os canalículos, né? Bilíferos, aqui, né? E, veja, os sinosóides hepáticos, lá, aquele espaço de quina, né? A veia, desculpa, a veia central, ou veia centrolobular, né? E os ductos bilíferos aqui, ok? Bom, aqui, essa drenagem, é, então, intrapática, que eu falei até agora pra vocês, né? Então, vem lá desde os segmentos, ok? Cada segmento, 5 e 8, para um segmento, então, são interlobulares para interlobares, ok? Direito e esquerdo, as vias biliares, e o inverso proporcional para a tere e veia, a gente falou em fígado, né? E aí, eles, por sua vez, para o ducto hepático direito e esquerdo, e chega até o fígado. Aqui é uma segmentação venosa, mas eu vou mostrar pra vocês que o inverso proporcional para essa drenagem biliar. Agora, chegou aqui na superfície, na porta do fígado, o hepático direito e esquerdo são expostos, a partir daqui, então, eu tenho uma via biliar extrahepática, e a zoz se une formando aqui, o ducto hepático comum, que cruza, passa à frente desse V, que é formado pela artéria hepática própria. Esse V, então, é uma divisão de quem? da artéria hepática esquerda à veia artéria hepática direita. Então, o ducto hepático comum passa à frente da artéria hepática direita e da veia porta, e se une ao ducto cístico. Exatamente, aqui temos dois trígonos importantes, o trígono hepatocístico, ou trígono de calor, a gente vai abordar mais à frente. Existem algumas variações desse ducto hepático direito, né? Olha o esquerdo aqui, então, o ducto hepático esquerdo, o direito, ele tem aqui, o ducto hepático direito, ele é formado a partir de quem? Do ducto hepático aqui, anterior, do segmento anterior, e lá do segmento posterior, segmento 5, e, sigamos 5, 6, e 7, 8, ok? Então, são segmentos. Agora, notem, aqui nessa variação, aquele anonomal, a variação é, o ducto hepático direito, ele pode sair aqui de um outro lado, no póster inferior, tá? No segmento, então, são variações que podem ocorrer, né? Cirúrgicas, isso é importante para o conhecimento de cirurgião. Então, aqui tem os segmentos, né? Hepáticos de coinô. Então, vejam, desde o segmento 1, segmento 2, segmento 3, o 4, todos vão drenar, vão confluir, né? São tributários, segmentos biliares, para a formação do ducto biliar, hepático esquerdo, direito, que forma o ducto hepático comum aqui, tá bom? Então, esse conjunto das vias biliares, intrapática, juntamente com as artérias e as veias, os ramos da veia porta, forma aquele pedículo glissoneano que o coinô foi seguindo na dissecção e percebeu que dá para abordar cirurgicamente cada segmento, né? Se eu tenho uma patologia, uma tumoração em alguns segmentos, posso fazer uma lobectomia. Olha que interessante. Imaginem vocês também que se intercalam, assim como eu tenho os vasos entrando, né? Esses pedículos glissoneano, eu tenho três veias aqui que estão, como se os dedos estão entrelaçados, subindo, são as veias hepáticas, né? Direito, esquerda e a média aqui, por sua vez, drenando já com um fluxo de sangue já metabolizado, rico em nutrientes, né? Por conta dessa energia produzida hepática para a veia cava inferior passando lá atrás, tá bom? Vamos falar das veias biliares e extra-hepáticas. Então, essa extra-hepática está aqui, né? O ducto hepático direito e esquerdo, formando o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, juntamente com as artérias aqui hepáticas, a artérias hepática própria aqui, e suas ramificações, junto com a veia porta, criam a tríade portal pedícola hepático, também chamado, né? E alguns autores trazem como pedícola hepático o tríade portal de glissone. Foi a partir daí que ele dissecou e descobriu a segmentação parcial, né? Foi bem enriquecida por coenobismo. E é exatamente que estão entrando aonde? Nessa região que a chama de hilo hepático, né? Ou porta do fígado, tá? Então, por isso, veia porta, a porta, ela conduz o que é? É um espaço, é um espaço entre dois ambientes. Nesse caso aqui é um ambiente extra-hepático, lá é um ambiente intra-hepático. Essas vias, então, essas vias biliares extra-hepáticas, né? Olha ele aqui, esse pedícolo glissoneano, a partir daqui ele foi sendo secado, lá tem a veia porta do biliare hepático, né? E aí você tem essa tríade portal. Aqui tem uma manobra importante, Pringle, que eu vou tocar aonde? Exatamente nesse forame omental, que é o forame de Winslow. Vou colocar o dedo, vou tocar e vou dissecar, isso é uma cirurgia aberta, vou dissecar aqui o pedículo, para ligar esses vasos e fazer uma colistectomia, né? Ou por vídeo também pode ser feito isso. Então, vamos ver esses trígonos, que são importantes cirurgicamente, os trígonos hepatobiliares, né? O hepatocístico, na realidade, ele é esse aqui, amarelo. Ele é a margem do fígado, aqui do hilo hepático, né? A margem do fígado com o ducto cístico lateral e essa margem do ducto hepático comum. Então, criei aqui um trígono invertido, um triângulo invertido, chamado de trígono hepatocístico. Alguns autores descrevem como sendo o trígono hepatocístico de Calô. Mas a descrição do Calô, na realidade, não é bem essa. Calô, ele descreveu a partir da artéria cística. Ele usa, de novo, como referência, o ducto hepático comum, o ducto cístico, mas, superiormente, ele descreve a artéria, a artéria cística, né? E aqui nessa imagem, como está rebatido essa visiclubiliar, então, dá o aspecto da artéria em outro ângulo. Na realidade, ela está nesse plano mais transverso, como o desenho aqui. Então, esse é o trígono de Calô. É o trígono hepatocístico de Calô ou o hepatocístico. Então, vocês podem encontrar em alguns livros de anatomia cirúrgica ou em cirurgia essa diferenciação, tá? Então, esses trígono são importantes para se identificar cirurgicamente os elementos numa colistectomia, numa abordagem de uma impactectomia nesse segmento aqui. Há variações, né? Nesse trígono. Então, vejam. Eu tenho, anteriormente, quem? A variação alta da artéria cística. Então, essa artéria cística, aqui a veia à porta e aqui o ducto hepático comum. Então, ele está anterior à artéria e à veia. Então, essa artéria cística, ela sai, eu tenho aqui a artéria hepática própria, ela sai da artéria hepática direita. Tem a artéria cística, o ramo anterior e o ramo posterior. Essa é uma divisão alta, ela está saindo a partir da artéria hepática direita. E tem a divisão baixa, que é essa artéria cística, as duas, né? Nesse caso, ela transita posterior do ducto hepático comum, ela sai da hepática direita ou, às vezes, aqui, mais baixa na bifucação ou, ainda, às vezes, da artéria hepática própria. Então, essas variações, aqui na dissecção do trígono hepatocístico de calor, é importante em uma cirurgia. Essas vias biliares, então, nós já abordamos, né? Essas vias biliares extra-hepáticas, mas, de importância aqui, a gente comenta novamente por conta dessas imagens. Então, eu tenho aqui uma imagem, uma radiografia contrastada, mostrando a injeção de contraste, né? E aqui o ducto biliar, na realidade, o colédoco, colédoco lá o hepático comum, aqui o ducto cístico, alcançou até aqui. Então, você vê que, opa, parou aqui, por quê? Eu posso ter uma obstrução nessa via biliar, né? Senão, eu encheria aqui a vesícula biliar de quem? De contraste. E ele continua-se para os ductos hepáticos aqui em cima, o direito e o esquerdo. Esse colédoco, então, ele transita aqui, nessa imagem, é uma vista posterior, transita posterior, então, a primeira parte do duodeno está aqui, na frente da veia porta, e à direita da veia hepática, a da artéria hepática própria. Notem que existem alguns linfonodos, chamados de linfonodos de calor, são os linfonodos que nós encontramos aqui nessa região do ducto cístico, nesse trígono hepatocístico, né? E encontramos em todo o trajeto do ducto colédoco alguns outros linfonodos. Então, esse ducto hepático, ele passa posterior ao duodeno, ele mergulha aqui na cabeça do pâncreas, né? E para se abrir na segunda parte do duodeno, na papila maior. Ele recebe no seu paroquema aqui pancreático o ducto pancreático principal de Virson. Vamos mandar um polo hepato pancreático muito curtinho, aqui ainda, invadindo a parede do duodeno. Então, notem essa relação ducto hepático com a veia, com o pâncreas, né? E esses vasos limpáticos que drenam, então, a vesícula biliar. Na realidade, não é tanto a vesícula, mas sim aqui a superfície da vesícula e também o ducto cístico, né? Então, o linfonodos e calor fica fácil gravar. Algumas variações desse ducto, ele pode, o colédoco, pode passar mais na superfície, né? E aí, a gente vê que parece que está envelopado aqui pelo pâncreas, mas ele está superficial. Por conta da rotação do pâncreas, ele tem a parte ventral dorsal, se une, ele acaba formando um processo alucinado. Esse processo alucinado, ele pode abraçar aqui o colédoco, dando esse aspecto que ele perfurou o parâncre, mas não, ele está num sulco criado pelo processo caudado aqui, em A e B. E agora, em C, D e E, nós observamos que aqui sim, ele perfura o parâncre, ele está envelopado no parâncre pancreático da cabeça. Aqui ele está na superfície em D, ele transita superficialmente, ou ainda num sulcamento aqui nessa cabeça do pâncre. Então, ele está aqui, né? E recebe o ducto pancreático principal, formando a ampola hepato-pancreática, o de Váter, e aqui abrindo a papila maior. A papila menor, então, na realidade, é a variação do ducto pancreático de Sartorini. Essas variações, então, são importantes, essas medidas, porque a partir, veja, daqui da cabeça do pâncreas, eu tenho essa superfície, eu tenho, então, algumas mensurações da ampola de Váter. Então, vejam, essa ampola de Váter, ela está, o amparo hepato-pancreático, ela recebe o apio pancreático, de Virsum, lá o colédico, e aqui é mais ou menos 6 cm, ela tem 6 cm de comprimento, na vista posterior. Agora, um plano aqui, acompanhando o pâncreas e acompanhando a segunda parte do ordeu, 5 cm, é o ponto de entrada dessa ampola hepato-pancreática. E na superfície, o pâncreas, então, ela tem aí 3 cm, mais ou menos. Então, aqui, essa ampola hepato-pancreática, vejam, ela tem a musculatura, como já havia falado, esse músculo esfínter da ampola hepato-pancreática, e essa ampola, então, envolta por esse músculo, esse músculo, cria um esfínter, esse esfínter é chamado de esfínter de Ode, O-D-D-I. Então, a ampola hepato-pancreática de Váter, o ósseo de Váter, e aí o esfínter de Ode. Notem que a musculatura aqui, circular do do adeno, a partir dessa imagem, que é simples observar, os feixes longitudinais e circulares. Então, vejam, acabam envolvendo lá o colédico, que continua-se com o colédico, e continua-se com o pâncreas. Então, esse ducto esfínter pancreático, ele é inconstante. Tá bom? Nessa imagem aqui, de variação desse esfínter de Ode, eu tenho, então, aqui, mais ou menos, da superfície do ducto, eu tenho aqui, antes dessa ampola hepato-pancreática, então, eu tenho três pontos de músculos, né? Então, são três feixes musculares que podem se apresentar nesse interior. Um superior, um, aqui, esfínter, médio, né? Desculpa, inferior, e lá embaixo, o esfínter é da ampola mesmo, a ampola hepato-pancreática. E aqui, o quatro, um esfínter pancreático, que é inconstante. Então, isso é importante, que é dessas variações, justamente por conta da obstrução que pode ocorrer aqui, né? Se for nessa região agistal, de uma colia litíase, obstruir e levar bile para o pâncreas. Isso não é interessante. As variações podem ocorrer, então, do colédo com abrir o normal, ser o mais comum, junto com o pancreático principal, ampola hepato-pancreática de váter. Ele pode se abrir independente, né? E aqui, o pancreático também. E pode ocorrer esse canal longo comum, né? Com a musculatura aqui, com o esfínter. Uma junção, chamada junção colédo-coduodenal, né? E onde eu encontro a ampola hepato-pancreática de váter. Essa junção pode ter variações nesse ducto aqui, que são classificadas em secções de cadáveres, né? O diâmetro na cabeça desse ducto pancreático principal, em torno de 5 cm, no colo vai diminuir para 3 cm e a 2 cm na cauda. Então, isso aqui é uma divisão do ducto pancreático principal. A irrigação da vesícula biliar acontece a partir, então, dessa artéria hepática própria, que vai dar a direita e a esquerda, e nesse caso, a direita. E essa artéria hepática própria nasce da artéria hepática comum, que, por sua vez, junta a gástrica e a esplênica, forma aquele tronco celíaco, também chamado tripé de ralier, tá? Tripé de ralier. E aí, mas na nutrição da vesícula biliar acontece pela hepática direita, que pode ocorrer variações. Então, aqui são as variações do tripé de ralier, e aí é importante citar só que quando eu tenho a artéria hepática direita saindo abaixo aqui do nosso tronco celíaco, eu vou ter variação também nessa artéria cística, né? Então, sempre que eu estiver variando a artéria hepática, seja saindo direto da horta, saindo do normal, do tronco celíaco, ou se bifurcando aqui anteriormente, ela vai acompanhar a variação, tá bom? Que é mais comum em 22%, então, a hepática ou saindo direto do tronco ou saindo da horta, é a hepática direita que vai nutrir a cística e, por sua vez, a vesícula biliar. Aqui continuam essas variações, só para chamar a atenção, né? Na realidade, são a da artéria hepática, mas eu queria chamar a atenção justamente por conta dessa hepática direita que dá origem à cística, tá bom? Às vezes a cística, lembrando, pode ser divisão alta saindo lá da hepática lá em cima, direita, né? Ou aqui, mais embaixo, da hepática própria. Então, são essas variações que podem ocorrer. Vou tomar uma imagem. Então, veja, o colédico, ele é irrigado pela gastro dodenal, lembra que ela dá um ramo pancreático dodenal posterior? Eu vou ter uma outra aqui inferior. Então, que acaba irrigando, se a anastomozana irriga um todo que é um polepato pancreático, né? Uma variação que nós descrevemos da artéria aqui, juntamente com o professor Cisne, o tronco cílico, essa artéria hepática direita saindo posterior aqui à veia, né? Veia porta. Então, e a partir daqui a artéria cística. A drenagem da vesícula biliar acontece, então, uma veia cística anterior e uma posterior que se une, formando a veia cística comum que drena direto para a veia porta ou, às vezes, pode drenar aqui, então, para a hepática direita, Também chamada de porta direita. A drenagem sanguínea é esta. Lembrando que ela não tem contato nenhum a vesícula biliar com parênquima hepático, ela só está em íntimo contato aqui. Então, a drenagem venosa é independente dela. A enervação da vesícula biliar acontece junto com a enervação do fígado. Então, simpática a partir dos gânglios, desculpa, a partir de T7 a T10, dos nervos esplâncnicos, aqui tem vermelho e preto, então, esplâncânico maior é a enervação através desses nervos que chegam até aqui o tronco cílico. E acompanham a artéria hepática comum, hepática própria e, por sua vez, o pedículo de glisson, que vai acompanhando aquele feixe vásculo biliar e aí agora nervoso. Então, essa enervação simpática. A enervação parasimpática acontece, que está em azul, pelo tronco vagal anterior e posterior, do tronco cílico. Então, acabam chegando aqui o nervo vago, o décimo pacraniano, também no tronco cílico, acompanham essas fibras nervosas, esses vasos, esse feixe vásculo linfático, vásculo biliar, acompanham para todo o segmento do fígado. Então, essa é a enervação parasimpática, tanto no vago quanto no a simpática desses nervos de T7 até 10 que formam esplânclico. Nessa imagem direita, eles acabam formando um plexo, aqui um plexo nervoso cílico. Aqui estão os esplânclicos chegando, formando esse gânglio cílico aqui e, por sua vez, há uma sinapse aqui, então tem fibras pós-ganglionárias que seguem o tronco cílico e aí, enervando tanto o fígado e, nesse caso, enervando, a aula de hoje, a vesícula biliar. Então, até a enervação simpática para simpática e também, notem, eu tenho aqui no lado direito, é importante comentar, o nervo frênico, o nervo frênico direito, então ele chega nessa região da cúpula direito do diafragma, mantém uma relação aqui e, por sua vez, irritação do peritônio ou a dor por algumas patologias hepáticas ou biliares, você tem uma dor referida, não somente nessa região do hipocôndrio, região também dorsal, mas principalmente do ombro, por conta da origem do frênico, que é C3, C4, C5. Então, essa imagem mostra claramente a dor no hipocôndrio, seja ela hipatobiliar, então é no hipocôndrio direito, se irradiando para o dorso e quando ela é biliar, ela vai para o ombro, quando ela é hepática, ela pega mais tanto o ombro como região supraescapular, ok? então aqui, a dor referida, veja, aqui, é o que eu acabei de falar, fígado, quando é de origem de fígado, é mais supraclavicular, quando é biliar, ela é mais no ombro, lembrando que aqui não pode confundir com uma compressão do nervo que passa aqui nessa região que sai lá do plexo brachial, tá? Então, que é o nervo axilar, ok? Então, por isso essas dores referidas. Lembrando também, já comentamos sobre isso, então, trauma aqui nesse retroperitônio, lá direito, ruptura de vaso, pancreatite, além de trazer aqueles sinais, no caso, quando tem hemorragia na superfície, o sinal de cúlen na periomblicar ou o sinal do greitânio na pele, também pode ter irritação do frênico e aí dor lá em cima, como nós acabamos de falar. A drenagem linfática, então, ela é uma drenagem linfática superficial que acompanha do fígado, então, na realidade, o fígado, a drenagem especial do fígado acaba drenando aqui para os linfonodos da porta e é para que que drenam aqueles linfonodos de calor da vesícula biliar para os linfonodos portais. Esses portais podem manter relação de superfície proximal com os linfonodos pancreáticos aqui e, por sua vez, também daqui para os superficiais do fígado que vão para supra-diafragmáticos. Essa é uma imagem superficial, na verdade, vias biliares superficiais, vamos para os hilares aqui embaixo, que, por sua vez, obviamente, acabam drenando para o linfonodo, os linfonodos aqui celíacos e, por sua vez, para a cisterna do quilo que dá origem lá ao nosso ducto orástico passando lá em cima. Então, é uma relação importante. Agora, vejam, então, os linfonodos aqui císticos ou de calor, eles acabam drenando para essa região que eu falei para vocês agora, celíacos e lá para a cisterna do quilo. Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia clínico-patológica em torno da vesícula biliar. O que pode ser acometida? Colicistite, uma inflamação, por cálculo ou inflamação sem cálculo, pode acontecer. Ou uma inflamação crônica, tanto com cálculo ou sem cálculo. Então, uma colicistite aguda ou crônica com cálculo ou sem cálculo. Colédocolitias, então, aí eu tenho litias, tenho cálculo. Ou câncer de vesícula biliar, tumor ou metástase ainda vindo de outras regiões. Então, lembrando aqui, desse forame ao mental, passando do posterior ao pedículo hepático, tem a manobra de Pringle. Lembrando que a partir desse pedículo, eu chamei de pedículos glicionianos, eles são intrahepáticos. Então, vejam, na vista de um cirurgião através de videolaparoscopia para fazer uma colédocistectomia, retirar, uma colédocistectomia, retirar a vesícula biliar, então, é importante reconhecer um sulco, que é chamado sulco de Ruvier. Esse sulco de Ruvier, ele está presente em 82% das pessoas, essa seta branca aqui, que tem aproximadamente 2 a 5 centímetros de comprimento, e ele também é chamado de incisura hepática destra de GANS. Isso são termos no livro de anatomia cirúrgica ou de cirurgia. Então, sulco de Ruvier ou sulco com incisura hepática destra de GANS. Então, é uma fenda anterior, no segmento 1. Quem que é o segmento 1? É exatamente ali no nosso lobo caudado. E aí, em direção ao colo vesiclobiliar. Está ele aqui. Então, aqui o caudado, e aqui o colo vesiclobiliar. E nessa imagem aqui, esse conjunto vesiclobiliar está aqui em cima, já está pinçada, e aqui eu tenho o ducto cístico, o colo e o ducto cístico está aqui, imerso por quem? Por peritônico, ligamento hepato do adenal. Note que aqui, em vermelho, tem já aparecendo o ducto coledo, e aqui nessa seta o trígono de calor. Está exatamente nessa região. Então, agora, dissecou um pouquinho mais, eu consigo visualizar já, novamente, o trígono de calor aqui e vasos. Então, seria a artéria, o ducto está aqui, e aqui eu tenho esse trígono hepatocístico de calor. Lembrando que é importante o método mnemônico, nós citamos aqui, rangers, não vamos confundir com power rangers, mas, fazendo uma associação, né? Esse R vem de quê? De Ruvier. Então, Ruvier é neck of the gallbladder e the reconnection of the sutures. Então, veja como é importante esse método mnemônico para você reconhecer. A partir do sulco de Ruvier, vou ao colo da vesícula biliar e eu reconheço essas estruturas que eu quero abordar cirurgicamente. Interessante, né? Então, aqui está ele, o sulco de Ruvier, ele está exatamente aqui, o sulco de Ruvier, ou também chamado de GANS, ou a seta mudou, migrou, na realidade, é aqui, o caudado, o caudado é esse, então é esse sulcamento aqui, achou, a paciente abriu o abdômen, você ou adentrou o abdômen, vai ver o fundo da vesícula, corre por aqui, vou estar nesse sulco de GANS, então houve uma, a seta acabou migrando aqui quando mexia na imagem. Aqui embaixo, outro ligamento importante de Arantes, o ligamento venoso, então é importante para a identificação dessas estruturas que nós acabamos de falar, tá bom? Então, ia lembrando, então, do Rangers, ok? Aqui é uma peça patológica, mostrando aqui, foi aberto, numa tese de doutorado, doutor Martins, mostrando esse sulco de GANS aqui numa peça patológica, vesícula biliar também aumentada, incisura ou sulco de Ruvier. A bolsa mental de Winslow, que não é esse senhor aqui, esse senhor aqui é o Pringle, o Pringle criou essa manobra, onde eu coloco o dedo no forame mental de Winslow e pinço, então esse dedo e pinçar nesse pedículo hepático, eu estou fazendo a manobra de Pringle. Para que, gente? Para poder comprimir os elementos, a artéria, a veia, e para poder fazer uma colestectomia. Então, essa colestectomia aberta, pode ser também colestectomia fechada, mas, geralmente, nas descrições originais, era em torno de 60 minutos o tempo que era pinçado isso. Mas tem artigos novos, recentes, e que dizem que em 20 minutos eu já tenho uma resposta, uma síndrome inflamatória de resposta sistêmica com polimófilo nucleares, essa congestão venosa mesentérica, então o ideal é em torno de 20 minutos você resolver essa dissecção aqui, retirar esse vesícula biliar e se ou eu quero abordar aqui, fazer uma lobectomia, uma cirurgia para um segmento hepático. Então, eu tenho que fazer pinçamento aqui, essa manobra de Pringle. Ok? Aqui, variação no vesícula biliar, uma patológica gigante, como eu havia mostrado anteriormente, algumas variações de sucos hepáticos, e aqui, algumas causas das nossas colilitias, então, alterações do fluxo, alterações também de estrogênio, por isso é muito mais comum em mulheres, essa imagem aqui em rosa que tinha a internet proposital, é mais comum em mulheres, alergia alimentar, estresse crônico, uma dieta pobre em fibra, acidez estomacal, obesidade, então, perda de peso muito rápido, dietas, né, pobre em gordura, e a alteração no mecanismo de gordura, né, então, vejam, aí eu tenho a formação dessas pedras, então, eu tenho aqui uma coletistite aguda, né, ela pode ser aguda, com pedra ou sem pedra, nesse caso, eu diria que aqui ela é com pedra, eu tenho aqui uma obstrução do cístico, e eu tenho uma coledocolitíase, eu tenho, então, a litíase está no colédoco, o nome, ó, separa, de seca a palavra fica fácil, colédocolitíase, a pedra está no colédoco, aqui eu só tenho uma coletistite aguda, levando até uma síndrome de mirise, a gente vai abordar mais à frente, tá, e aqui eu tenho já uma colangite aguda, eu tenho uma obstrução aqui embaixo, uma colédoco cístite, obstruiu aqui, e eu posso acumular bile lá para cima levando uma colangite aguda, ou uma pancreatite aguda, quando tem obstrução lá na ampola hepato-pancreática, bile pode drenar para cá e ter uma pancreatite aguda, tá, então pancreatite aguda, colangite por obstrução, ok, e aí aqui os sítios dessas pedras, elas estão geralmente aqui na vesícula biliar, se formam aqui dentro por concentração, né, podem migrar, então levando essa impactação aqui no colo ou no ducto cístico, e aqui está ela, mais uma vez, ducto cístico, pode estar aqui, então já tem uma colédoco cístite, né, e aí colédoco litíase e levando a um colangiome, uma colangite, colangite, então acúmulo de vírgula biliar lá no parênquema, na via biliar intrapática, pode também essa pedra impactar aqui embaixo como nós falamos no ampola hepato-pancreática de VATER, aqui vesículas obstruindo, levando a inflamação, uma cístite, né, então alguns tipos de pedras, pode ser grandes, né, e aí elas acabam criando uma inflamação na parede, e aí é comum o que falei para vocês anteriormente, uma inflamação, lesão de pé dessa parede, fazendo uma fístula com o duodeno aqui, ou no fundo com o colo transverso deste grosso, geralmente mais com duodeno, então uma grande vesícula, uma vesícula biliar com grandes pedrinhas pode fazer isso, né, obstruir, levar uma fístula, ou obstrução, como já falamos aqui em cima, né, ou no trajeto. E aí, vejam, esses fatores metabólicos que eu falei, importante, hipercolocerolemia, obesidade, diabetes, gestação pode trazer, metabolismo de gordura, então vejam aqui, foi feita uma injeção no contraste, estou vendo a vesícula biliar, não tem obstrução, maravilha. Então, essa hiperbilirubinemia, né, importante, levando aquela icterícia ocular, né, alteração hemolítica, e aí eu tenho a formação nessas bilis. Então vejam aqui uma imagem agora com muitas pedrinhas, uma colilitíase, ok? Então, a estase desse metabolismo é importante, vejam aqui a obstrução do esfinteriode, um espasmo, e aí a formação dessas pedrinhas. Eu lembrando que aqui pode ocorrer, então, alguns ácidos, né, biliares, ou que formam a pedra e levam à inflamação aqui, às vezes, a obstrução, como eu já ouvi falar. Então, essa obstrução pode levar a uma dor nessa região do hipocôndrio direito, né, que pode ser, nesse caso, a obstrução do colédico, uma dor aqui e pode ser uma dor somente aqui, ou se for a obstrução lá em cima, pode levar, ou com colangite, eu vou ter uma dor no ombro também, tá? Então, aqui, houve um espasmo, uma pedrinha, às vezes, quando ela é pequena, por um espasmo, sente dor, e a cabra migrando e se perde, então, melhora da dor com o medicamento, né? Então, vejamos, essas, essas, essas colilitíase, pode estar aqui, obstruindo todo o cístico, obstruindo o colédico, e, às vezes, quando vai acumulando, aqui, pode até retornar, tá? Até no meio intrepático já foi descrito, ok? Levando essa dor aqui, né? Uma dor, então, no hipocôndrio direito, né? Esse processo inflamatório e irradiada para o ombro. Aqui, uma imagem de, de coléstor, de uma inflamação, de um processo inflamatório, né? Uma colisicite, né? Inflamação toda a membrana, assim que é da parede, se observa a mucosa aqui com uma superfície ulcerada, né? E essas ulcerações podem levar àquela fístula que nós já falamos. E aqui, vejam vocês que esse metabolismo também pode trazer xantomas. Xantomas, eu mostrei nessa aula, então, aqui nessa região ocular, então, são xantomas, até uma, uma xantelasma. Então, são xantomas na região, pode ser na face, como eu falei aqui, periocular, pode ser na região cervical, na palma da mão ou no cotovelo. Isso indica, já uma alteração hepatobiliar importante. E a clínica já falada, então, olha essa ecterícia aqui, eu tenho que pensar em obstrução biliar, eu tenho que pensar uma função biliar, exame de função hepatobiliar e exame de imagem. E algumas causas da colisicite, né? Pode levar à obstrução, né? Aqui vejam, a colangite para obstrução, então, o bile não desce. Pode levar uma colisicite, uma colangite, uma ecterícia, cólica biliar, uma ecterícia clínica, né? Ocular e sistêmica, acúmulo e secreção, que é epiema, pus, né? Abscesso hepático, pancreatite, porque obstrui lá embaixo, mucocélio, peritonite e porta envolvida com carcinoma e fístula, ok? Então, ela está aqui, a vesícula biliar, mais uma vez, importante por quê? Vamos falar anteriormente, palpação do ponto cístico, sinal de Murphy, não esqueçam, eu é de Murphy, que estou brincando com vocês para não esquecer, sinal de Murphy. Então, nessa região do rebordo costal, na linha M clavicular, entre o rebordo costal e a musculatura do reto abdômen, ok? Então, esse é o ponto cístico, sinal de Murphy. Então, quando você toca nessa região, né? Ou um ou dois dedos, e você pede para o paciente inspirar profundamente, quando ele tem a parada da inspiração abrupta, eu tenho, então, o ponto cístico e o paciente sente dor. Então, esse é o sinal de Murphy positivo. Então, isso pode acontecer desde uma colestite, né? Ou uma colédoplitise, uma colangite por obstrução, né? E aqui, na superfície, também, outro sinal importante, sinal ou regra de cruvosia e terrier. O que é isso, gente? É uma vesícula, então, dilatada, aumentada por obstrução, é uma vesícula palpável e indolor, e com ecterícia. Então, esse é um sinal de cruvosia e terrier. Olha aqui nesse abdômen como está aumentado. Então, obstrução da papila maior pela um alitismo, né? E faz uma massa extra-hepática periampular, né? Com acúmulo de bilha, dilatação da vesícula e ecterícia. Então, aqui é na vista anterior, ok? A tria de Charcot, é importante, então, a vesícula biliar, então, a ecterícia, né? Eu tenho febre nessa história, dor no hipocondireito. Então, essa tria de Charcot, uma imagem da internet mostrando o método mnemônico, né? Então, tem febre, calafrios, eu tenho ecterícia, né? E eu tenho uma dor abdominal, ok? Nesse hipocondrio direito. Agora, a penta de Reynold é, na realidade, a tria de Charcot, que é febre, ecterícia, dor abdominal, as três aqui, mais confusão mental e hipotensão. Por quê? Então, essa alteração no metabolismo hepático pode levar a uma alteração mental, tá? Confusão mental, hipotensão, e geralmente esses pacientes, às vezes, são pacientes hepatopatas, são alcoólatras. A síndrome de Mirise, então, é uma síndrome que traz essa dor no hipocondrio, né? Por conta da obstrução desse cálculo aqui no ducto cístico, ok? E a vesícula biliar fica aumentada. Então, tem uma síndrome de Mirise, uma dor no hipocondrio, e aí, a imagem, eu consigo observar essa obstrução. Anotem aqui o ponto de obstrução, o tamanho do cálculo aqui, síndrome de Mirise. Outros quadros obstrutivos, né? Então, veja, pode ser intrapático, 10%, perilar, 50%. Então, entre essa região, que eu diria, que é da via biliar extrahepático, 90% das obstruções podem ocorrer aqui, ou no ducto cístico, ou no comum, ou aqui no colédico. Então, 40% no colédico, diria que perilar, pode acontecer em 50%. também pode ser obstruído, ou por essas litias, ou por massas também, ou inflamação também do ducto colédico aqui, ok? Então, pode ocorrer formação de massas, ou periductal, ou ainda intraductal também, processo inflamatório, levando à obstrução. A CPRR, então, é importante, né? Veja que eu estou com um material apropriado no endoscópio, e aí, ou eu faço uma, eu posso utilizar para a colocação de balão intragássico, posso utilizar para corpo estranho, captura de corpo estranho, retirada de cistos, né? E biópsia, e também eu posso trazer com luz aqui para, e um catéter, para observar a obstrução, né? Na ampola aqui, ou estimular, na realidade, como está obstruído do que eu sei por imagem, eu estimulo a saída dessa pedra, essa pedra, ela vai para o duodeno e segue sua vida, segue o caminho, na realidade, pelo trato gastrointestinal. Então, eu consigo observar, visualizar, e, por esse aparelho endoscópico, então, favorecer a migração, ou injetar o contraste para ver até onde que está essa litíase. Atomia cirúrgica, então, geralmente, se você encontrar um paciente com uma incisão nessa região do rebordo, costal um pouco abaixo, provavelmente, esse paciente já fez uma colecistectomia, uma colédocistectomia, é uma via de acesso cirúrgica que clássica, a via de cóscia, essa incisão paralela que respeita, então, a musculatura do abdômen. Então, são várias, várias incisões que nós encontramos aqui, mas no abdômen, as mais clássicas, essa de cóscia, que também pode ser chamada de subcostal, né? Essa outra aqui embaixo, de Ban, McBan, ou de Gans, também é utilizada, o de Lans, ok? Então, você já consegue identificar a que foi abordada pela incisão. Aqui, nós temos a viscubiliar, então, vejo por imagem, com várias, várias litíases, e aqui a peça retirada, né? Vejo, com grumos, outros litíases, com um cúmulo de grumos aqui, ok? O colângio-cacinoma, ele pode ocorrer como uma obstrução, com tumores, que eu falei para vocês, podem ocorrer nessa região periampular. Então, vejam, tem o tipo 1 aqui, 50% a 80%, descrito por bismu, o tipo 2 em 2%, o tipo 3, o tipo 1, na realidade, é periampular. O tipo 2, ele é um periampular mais baixo e menor, ou o tipo 3, lá na ampula, ok? O tipo 4, então, é com um cisto, né? Com um cisto lateral, pendicular, ou em ampula, ok? Ou uma colangite com 20%. Então, vejam, colângio-cacinoma, essa obstrução, tem uma classificação de 1 a 5. E um dos professores que participou dessa classificação foi o bismu, que é esse grande cirurgião anatomista que descreveu também segmentação hepática. Ele classificou em tipo 1 ao tipo 5, lembrando que o tipo 1, então, ele pode ser aqui no ducto hepático comum, maior, pegando todo o ducto hepático e parte do ducto hepático direito e esquerdo. O tipo 3A, ele segmenta para o hepático direito, 3B para o hepático esquerdo e o tipo 4, pegando os dois. Então, essa é uma classificação de bismu e corlete, ok? Essa classificação é imprescindível para o cirurgião. Aqui, um processo de obstrução, como a gente está falando, que eu diria que seria um bismu 3, 4, que pega os dois ductos aqui, uma obstrução nessa região, ok? Aqui, mais uma imagem mostrando um papiloma, alguns papilomas que podem se formar nessa mucosa vesiclobiliar, e o tumor de vesiclobiliar, o carcinoma, ele pode invadir por contiguidade, então, atravessar, penetrar aqui a cápsula de glissom e implantes hepáticos, né? Por proximidade. Ou obstrução, aqui, esse carcinoma do ducto cístico, né? Com ducto colético. Então, entra aquela, aquela, aquela classificação de bismu e corlete. Observando aqui as linhas das cirúrgicas, é importante, como eu falei para vocês, da questão de linha mediana ou paramediana, a subcostal, então, é de coxa. Por que dar nesse plano? Para poder acompanhar, quem, gente? A enervação, os dermatólogos, para você não cortar o nervo. Por isso que é feito nessa angulação. Ou mais baixos, os nervos são mais transversais, então, tem aquela, a incisão de funnestil mais baixa, ou aqui, a de lungs, ou a de macbun para o apêndice vermiforme. No caso, a vesícula coxa, ok? Subcostal. Essa é importante, essa triangulação para a videolaparoscopia, então, eu tenho dois instrumentos, adentro, no rebordo costal, para poder, instrumento um, instrumento dois, e a incisão para a ótica aqui, nesse outro plano mais abaixo, a laparoscopia. Então, eu faço uma triangulação para ter essa visão, então, um instrumento, então, trocar, veja aqui pela via umbilical, trocar, e aqui as outras, junto com a ótica, para você ter essa visão, da vesícula biliar como um todo e dissecá-la, né, para fazer essa colestectomia laparoscópica, que é o que mais se faz hoje. São pequenos furinhos na superfície da parede abdominal, nesse hipoconto direito, e para fazer uma, então, uma remoção de litíase, ok? Novamente, então, aqui, o professor Bismu, nessa frase célebre, que ele diz, então, que o conhecimento, o bom conhecimento da anatomia, é um pré-requisito para a cirurgia, ou moderna cirurgia, nesse caso aí, a medilaparoscopia, do fígado e vias biliares, né, porque ele foi um grande médico dessa área. Então, aqui, a nossa biografia para essa aula de vesícula biliar e vias biliares, testilatagia, o grey, o atlas do Néter, o Prometeus, e um atlas de patologia do Néter. Também imagens do Google, devemos citar, lembrando sempre que as imagens, esses livros, são indicados, e com essa aula não temos o objetivo de substituir os livros e sim divulgá-los, indicá-los para a consulta em maiores detalhes do assunto.